A proximidade entre China e Rússia foi reafirmada com uma visita de Xi Jinping a Vladimir Putin em Moscou. Os dois líderes se referiram mutuamente como amigos queridos e voltaram a exaltar uma parceria que definem como ilimitada. Mas o que une esses dois países? Eu sou Julia Brown, da BBC Rios Brasil, e neste vídeo explico em cinco pontos as estratégias e visões de mundo que aproximam Moscou e Pequim neste momento. Começo pelos interesses econômicos. Segundo os especialistas com quem eu conversei, essa é uma parceria totalmente pragmática. Desde a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e outras nações aliadas impuseram rígidas sanções econômicas à Rússia. Com isso, o comércio desses países com os russos caiu exponencialmente ao longo de 2022, e a China se solidificou de longe como o parceiro comercial mais importante da Rússia. O comércio bilateral entre os dois parceiros atingiu um nível recorde em 2022, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. E para compensar a queda brutal na venda de petróleo e gás para a Europa, os russos aumentaram a venda de combustível para a Ásia e para a China. Para se ter uma ideia, a Rússia exportou duas vezes mais gás de cozinha e 50% a mais de gás natural para a China em 2022 do que no ano anterior. Há ainda planos de longo prazo para um novo gasoduto que liga os dois territórios. Mas essa ligação vai além. Segundo pesquisadores, China e Rússia compartilham uma percepção parecida sobre o Ocidente e sobre o futuro da ordem mundial. Essa é uma discussão bastante complexa, influenciada pela cultura, pelo lugar de onde se fala e por interesses particulares. E para evitar ao máximo uma interpretação maniqueísta ou estereotipada, eu conversei com especialistas de diferentes partes do globo e que veem o momento atual sobre perspectivas distintas. Eis o que eles dizem. O primeiro ponto é que existe uma vaga similaridade nos valores enaltecidos por ambos os governos e, em parte, pelas sociedades. O americano Joseph Torijian estuda a trajetória política de China e Rússia e as estratégias de seus governos. Ele me disse que vigora em ambos, abre aspas, uma forma diferente de olhar para o mundo, uma forma que coloca mais ênfase no poder do Estado e em valores sociais conservadores, fecha aspas. Os dois governos também têm tendências autoritárias, são acusados de perseguir opositores e de censurar a liberdade de expressão, em oposição ao modelo de democracia ocidental. A ideia defendida pelos dois países é que os valores de democracia e direitos humanos seriam, entre aspas, imposições do Ocidente. O cientista político e pesquisador da USP Vicente Ferraro Júnior definiu assim O liberalismo político e, indiretamente, a democracia representativa são apresentados por ambas as nações não como valores universais, mas como construções do Ocidente instrumentalizadas para fins geopolíticos. Mas, historicamente e agora, os modelos chinês e russo têm diferenças. O professor e pesquisador chinês Ying Ji Guo explica que o governo chinês diz se guiar pelas ideologias do comunismo e marxismo, mas que, na prática, o desenvolvimento econômico muitas vezes vem em primeiro lugar. Entre aspas, o Partido Comunista não tem pressa em avançar rumo ao comunismo ou mesmo para estágios mais avançados do socialismo. Pelo contrário, o socialismo chinês voltou a um estágio inicial, em que as relações de produção não-socialistas, incluindo a propriedade privada, são permitidas. Já no caso da Rússia, apesar do passado soviético comunista, as influências ideológicas atuais são outras. Veja como define o pesquisador e jornalista russo Andrei Koloneskinov. A filosofia do governo Putin atualmente está diretamente ligada ao nacionalismo, mas mais ainda ao imperialismo e a um sentimento de superioridade, combinado com um sentimento de ressentimento da nação russa. É basicamente um conjunto completo de ideologias clássicas da extrema-direita. O pesquisador Viktor Aprichenko afirma que esse discurso nacionalista vai além das declarações oficiais e permeia a educação nas escolas, a produção cultural controlada pelo Estado e as redes sociais. E por trás disso estão traumas da história recente. Diz ele, acho que a principal explicação para esse renascimento do nacionalismo atualmente é o trauma que a Rússia e a população russa enfrentaram após o colapso da União Soviética. Me parece que, desde 1991, há um esforço interno e externo para tentar retomar a posição anterior. Isso se relaciona diretamente a um terceiro ponto, o que Rússia e China enxergam como ameaça americana e da OTAN. Segundo os especialistas, isso fica claro quando Putin acusa a OTAN de expandir seus interesses para além do próprio território e quando Xi Jinping critica a busca dos Estados Unidos por aliados na região da Ásia Pacífico. Para o russo Mikhail Aleksev, essa percepção comum sobre o Ocidente é um pilar fundamental da parceria entre Rússia e China. O quarto elemento é a cooperação e insegurança, lembrando que a China não só compartilha uma fronteira de mais de 4 mil quilômetros com a Rússia, como também faz divisa com outras ex-repúblicas soviéticas na órbita de Moscou. E, estrategicamente, Pequim não quer instabilidade em suas fronteiras. Mas a grande questão nesse momento é se a China, o quarto maior exportador de armas do mundo vai enviar ajuda bélica para a Rússia usar na guerra da Ucrânia. Siamon Weizman, do Instituto Internacional de Estocolmo para Estudos da Paz, disse à BBC que a China está fabricando material bélico cada vez mais sofisticado, como drones, que podem interessar a Rússia. Até agora, os chineses têm demonstrado apoio cauteloso à Rússia na Ucrânia, sem fornecer equipamentos militares letais. Mas os Estados Unidos acreditam que essa é uma possibilidade no futuro. Mas será que essa aliança entre Rússia e China é mesmo sem limites, como seus governos já definiram? Para alguns dos especialistas com quem eu conversei, não exatamente. Na visão deles, a China pode abandonar a parceria caso a Rússia vá longe demais em sua empreitada na Ucrânia, por exemplo, usando armas nucleares. Ou então caso uma cooperação mais vantajosa economicamente se apresente no futuro. A professora Alexandra Vacro, da Universidade de Harvard, definiu da seguinte maneira. É uma espécie de casamento por conveniência, mas não existe amor de verdade. Com isso eu fico por aqui. Siga acompanhando a nossa cobertura no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima!